O talhão 46, que divisa com o talhão 47, porém essa área foi feita com o sistema, né, Maglou, e aqui a gente fez uma bordadura com a asa exposta em cima da cerca, pra gente ter um controle, e nessa outra área de cá a gente fez com um pulverizador, com a mesma vazão, com os mesmos bicos, e com o sistema convencional, então assim, você observa que do lado do Maglou, você teve uma eficiência maior em aplicação, e do outro lado escapou algumas ervas. Positivo, então aqui ó, tô com o Junior, da Fazenda Serra da Pintura, e ele tá mostrando exatamente a diferença que teve entre a eficiência do Maglou na aplicação de herbicida pra controle de erva daninha na cerca, um lado convencional, que vocês podem ver, o lado que não teve um controle maior, e do outro lado, o lado que teve o controle maior com o equipamento da Maglou, são dois pulverizadores iguais, vazão igual, a diferença foi na deposição mais adequada do herbicida.